No último domingo, os eleitores renovaram em mais da metade a Câmara de Londrina. E entre os vereadores que vão representar a população a partir do ano que vem, há vários novatos no Legislativo. No total, são 10 os novos vereadores que estarão assumindo o cargo a partir do dia 1º de janeiro. Apesar de estreantes no Legislativo londrinense, eles já têm ideias bem definidas do que pretendem fazer. Entre os novos vereadores de Londrina, um tem o sobrenome bastante conhecido. Guilherme Belinati, do PP, é primo em segundo grau de Marcelo e neto de Antônio Belinati. Ele foi o segundo candidato mais votado, eleito com 5.409 votos. É como diz o ditado, o fruto nunca cai longe do pé. Sempre acompanhando assim, 88, ano de eleição de prefeito. Sempre acompanho a eleição da minha avó, do tio, primo, avô. E agora, como vereador eleito, o que você pretende fazer por Londrina? Primeiramente, o primeiro projeto que eu quero apoiar, que vai ser o projeto da saúde do Marcelo Belinati, para acelerar a fila do SUS, o mutirão da saúde. Aos 47 anos, o empresário Eduardo Tominaga, do DEM, também foi eleito vereador pela primeira vez. Ele é formado em administração pela UEL. Há cinco anos, é o coordenador da Expo Japão. Ligado à comunidade Nikkei, Tominaga pretende trazer mais indústrias para Londrina. A gente está procurando desenvolvimento, todos os candidatos a prefeito se comprometeram em acabar com os gargalos, fazer as coisas acontecerem de maneira mais rápida, de realmente ter um parque industrial legal para a cidade, um parque industrial com uma infraestrutura bem bacana. O advogado Felipe Barros, do PRB, tem 25 anos e é o mais jovem dos vereadores eleitos em Londrina. Felipe também é palestrante e é contra a ideologia de gênero nas escolas. E a gente percebe que, infelizmente, em algumas salas de aula ainda acontece doutrinação política e ideológica dentro da sala de aula. Então, dá continuidade a esse trabalho contra a ideologia de gênero, dessa vez dentro da Câmara, fiscalizando as escolas, fiscalizando os professores e, junto com isso, protocolar o projeto Escola Sem Partido. Ailton Nunes tem 42 anos. Ele é professor de História e Teologia e também atua como evangelista na Igreja Assembleia de Deus. Filho de pioneiros, ele foi eleito pelo Partido Progressista e, na Câmara, pretende apresentar projetos voltados à família. Nós estamos pensando em economia, nós estamos pensando em política, mas o ser humano em si, ele tem que ser priorizado. E, por isso, a minha principal bandeira vai ser a família. A fonoaudióloga Daniela Ziobert, do PPS, é militante da Causa dos Animais e pretende levantar outras bandeiras durante o mandato. Existem algumas ações sociais, alguns projetos sociais que eu quero levantar que englobam muitas crianças, a educação, a saúde engloba a mulher. Entre os estreantes, também há dois nomes ligados ao esporte. O ex-presidente do Londrina Esporte Clube, Felipe Prochet, do PSD, e o técnico do taekwondo, Fernando Madureira, do PTB. A gente já vem de um histórico de administração bem grande já, e o esporte de rendimento é diferente. Você compete com alguém, você convence com alguém dos seus sonhos, você convence os atletas onde eles querem chegar e onde eles podem chegar. E eu acho que não vai ser diferente da Câmara. Quatro anos da legislatura e são seis anos no Londrina. Em seis anos a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que com o companheirismo, com os nossos assessores, pessoal da própria Câmara de Vereadores, a gente vai conseguir fazer um trabalho legal para o esporte e para a cidade. O vereador mais votado foi Emerson Petrive, do PR. Ele fez campanha propondo a redução do salário dos vereadores, mesmo sabendo que é inconstitucional, e conseguiu cerca de 11 mil votos. Nós vamos vincular o salário do professor de início de carreira do Estado ou do município, nós vamos ver ainda, e vamos vincular ele ao salário do professor, o salário do vereador e o salário do professor, e vamos fazer um termo de ajustamento de conduta. Ou seja, nós vamos chamar a promotoria, vamos reunir e vamos fazer a votação. Entre os vereadores que se reelegeram, Roberto Fu, do PDT, Júnior Santos Rosa, do PSD, Amaury Cardoso, do PSDB, Wilson Bittencourt, do PSDB, professor Rony, do PTB, Pericles Deliberador, do PSC e Mário Takarashi, do PV, fazem parte da atual legislatura. Gerson Araújo, do PSDB, e Jairo Tamura, do PR, já foram vereadores em outras gestões e agora retornam à casa. Para este cientista político, a renovação de mais da metade do quadro revela a falta de confiança nos políticos. Essa legislatura atual não esteve envolvida em nenhum tipo de... não houve problemas tão graves como a gente teve em legislaturas passadas. Espera-se que a renovação venha exatamente por conta de grandes problemas, né? E aí, realmente, eu acho que tem a ver com os momentos da política brasileira. Ou seja, é uma rejeição ao político. Isso é muito ruim. Cinco partidos elegeram vereadores. Uma composição de maioria masculina, vários representantes de igrejas evangélicas e alguns eleitos que declararam, já durante a campanha, ser contra direitos dos homossexuais. Levando em consideração esses fatores, pode-se entender que a próxima legislatura será mais conservadora do que a atual. Agora, o que vai acontecer é que a sociedade que não vai estar representada, grupos de esquerda, vão ter que ir à Câmara para realmente tentar fazer movimento, pressão em cima dos vereadores no sentido de alguma agenda que seja aí mais na direção da ideia da esquerda progressista.